Nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, acontece o encerramento das atividades da Escola de Música de Nova Mutum com apresentações natalinas. Desta vez o concerto acontece aqui no estacionamento do Del Norte Atacarejo e deve iniciar a partir das 19h30 e é aberto ao público. Todos os anos na trajetória da Escola de Música nós fizemos aqui na área central da cidade. Em discussão com a diretoria, temos o grupo Del Moro, Del Norte, ali como parceiros da escola também. Levamos esse evento para essa outra região da cidade. Temos muitos alunos ali naquela região e pela primeira vez vamos contemplá-los com o concerto ali naquela localidade. Estamos eufóricos porque envolve muitas ações para a gente conseguir chegar no resultado bacana numa apresentação como essa. Uma apresentação muito grande, um palco enorme, muitos alunos se apresentando. Envolve-se muita produção para a gente trazer um resultado satisfatório para a nossa comunidade. Então é muita responsabilidade e com isso a gente fica naquela tensão de sempre, aquele famoso friozinho na barriga. Enquanto não acontece, não termina, a gente não dá aquela relaxada. Então essa é a situação do momento, porém estamos bastante animados porque os alunos estão fazendo a parte deles, estão trazendo resultado. E a cada ensaio que a gente faz, a gente consegue melhorar um pouco mais, um degrau a mais que a gente conquista. E para nós da escola é satisfatório ver esse resultado dos alunos. E agora é trazer para a comunidade, mostrar para os pais, mostrar para Nova Mutum que nós temos um projeto que desenvolve um belíssimo trabalho aqui dentro da nossa comunidade, podendo representá-la aí sem dever muita coisa aí para muita gente que tem aí fora. Então só temos a agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio e dizer que dia 8, quinta-feira à noite, nós estaremos ali no estacionamento do Neonorte fazendo o nosso concerto natalino ali com a Escola de Música de Nova Mutum, Orquestra Jovem e Orquestra Juvenil. Uma participação em massa aí dos alunos da escola nessa apresentação.